Fala galera que acompanha o AutoRPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês Eu chuto, eu acho que vocês nunca me viram tão animado fazendo o review de um carro Porque estamos agora na Ray, o novo projeto do AutoRPM, o projeto 1.0 Porreta Quem tá acompanhando o canal sabe que a gente começou com essa iniciativa de fazer um carro, desenvolver um carro 1.0, milzeira Pra poder deixar o carro melhor de andar, mais rápido, mais ágil, tudo mais Fazer melhor, tempos melhores em pista, mas sem ser um carro tão extremo quanto o Vader Então, a gente tá aqui agora com a Ray, a mais recente aquisição do AutoRPM Pra quem tá pegando esse bonde andando, não deixem de conferir o vídeo de estreia em que eu apresento a Ray Falo da Ray, qual é a proposta, desenho tudo, explico tudo Falo inclusive da Conexia Bia C2B, que tá dando um enorme de um empurrão Pra trazer esse novo conteúdo especial pra quem tem carro 1.0 ou pra quem tem carro 1.8 Então, enfim, pra quem gosta de carro, na verdade, o conteúdo é pra quem gosta de carro Então a meta desse projeto aqui é fazer essas modificações todas Serão diversas modificações ao longo de pelo menos seis meses Só que modificações pra melhorias de freio, suspensão, tudo, tudo que a gente conseguir mexer Voltadas pra rua, não é? Para pista pensado, pra usar eventualmente na pista, mas principalmente no dia a dia Então serão modificações mais acessíveis pra que todo mundo possa fazer no seu carro Pegar como inspiração, a gente vai inclusive abrir aqui o sinal agora Dar uma acelerada na Ray Ó, pra aí embaixo Bom, projetinho 1.0, esse motor 1.0 VHC-E É engraçado, né? Bom, já vamos começar fazendo a variação Deixa eu fechar meu vidro aqui Por sinal, detalhes, né? Essa aqui que a gente tá começando é a versão 1.0 Joy Que é a versão que não tem nada, tá? O único item de conforto aqui, além de bancos, portas, vidros É um ventilador e um desembaçador do vidro traseiro A gente tem, como vocês já viram aqui, janelas, vidros com acionamento manual Tem um radiozinho aqui com apenas dois alto-falantes Coisa que eu quero melhorar depois, eu quero que esse carro tenha um som legal Como eu falo, som legal Quatro alto-falantes, um subzinho Sabe aquele som pra você curtir com qualidade? Não, altura, porque normalmente o ando mais curtindo mesmo é o som do motor do carro Falando no som do motor do carro É um motor consideravelmente áspero, né? Câmbio bem curto A gente tá falando de um carro pesado Esse carro aqui, se eu não tô enganado Se eu não tô falando bobagem Pesa 1.0 e 15 quilos Então pra 1.0 peladão Ele é um carro pesado Uma plataforma antiga, do Corsa C Que a gente tá falando Projeto europeu Por isso é um dos motivos pelo qual eu escolhi esse carro aqui Porque esse carro na verdade é um Opel É um projeto europeu Muita gente falando do Clio Também é um projeto europeu Mas também tem o Corsa Com esse projeto europeu Então é um carro bem legal Voltando nos itens de conforto A gente trava as manuais Espelho Com uma incrível tecnologia digital Você enfia o dedão ali pra regular o espelho Mas enfim A gente tá falando de um carro Vai, da década Vai, de 2000 Então o que a gente nota De diferença aqui Entre esse carro E o que a gente anda hoje Pra começar Tem alguns aspectos Alguns pontos aqui Que eu acho que deixa Por exemplo Chevrolet Onix Carro atual No chinelo O acabamento interno Se você comparar Que a gente tá falando de um carro De 18 anos De 19 anos É impecável Se você for considerar Que você tá falando de um carro De 18 anos atrás Lembrando que na época O Corsa não era tipo O popular Que o Onix é hoje O Corsa era vendido Como um carro mais premium Era vendido ali Pau a pau Com o Volkswagen Polo Então era um carro Que tava no nível Um pouco superior ali Do popular Pois bem O acabamento do carro Eu acho muito legal Se você for considerar A idade do carro Pô o painel é um instrumento completo Conta giros É temperatura de água É nível de combustível Velocidade Então é um painelzão Que mais old fashion Que eu gosto pra caramba Particularmente Isso é uma coisa Que me agrada bastante Mas é um carro Pelado de tudo O espaço interno É bom Porta malas É bom Para o uso Especialmente Que esse carro vai ter O que eu noto De idade Desse projeto aqui Se a gente for comparar Com os carros antigos Desculpa Com os carros mais atuais Acho que pra mim A coisa que de fato Se destaca Como um carro mais antigo É a minha posição de dirigir E não é só a posição de dirigir Onde eu estou alto É como Todo o resto do carro É mais baixo Então o painel mais baixo Por exemplo A visibilidade frontal É ótima Então você não tem Aquela sensação Nos carros mais atuais De um modo geral Você se sente mais Acolhido Mas assim O carro te abraça mais Aqui se tem essa coisa Mais alta Mais distante É mais antigo De fato Embora a minha altura Aqui pro teto Seja ok Outra coisa que chama Atenção na hora Evidente O câmbio extremamente curto A gente está chegando Aqui a Vamos botar 110 Meu Deus Eu estou na quinta marcha Eu estou na quinta marcha 110 4 mil RPM Meu Deus do céu Pessoal Vocês estão vendo Essa avaliação aqui Eu acabei de pegar o carro O antigo dono Visivelmente Cuida muito bem dele Cuidou muito bem dele Então assim O óleo do carro é novo Por isso que normalmente Eu pego o carro e saio A primeira coisa que eu faço É o que antes Sair pra dar uma volta Paro na oficina Troco a correntinha dentada Óleo Filtro de óleo Filtro de ar Filtro de combustível Eu faço aquela revisão geral Então eu estou pegando o carro E o carro está em um estado Fantástico Pra 85 mil quilômetros Não só 85 mil quilômetros Mas também Quando a gente fala da idade O carro anda reto E na verdade A gente está puxando Um pouquinho pra direita O congelinhamento Que a gente vai ver A gente vai fazer a suspensão Toda dele Freios Os discos estão levemente empenados Então quando você Freia Você toca no freio Especialmente como ele Está pouco empenado Você vai encostando no freio Aí ele dá aquela trepidadinha No pedal do freio É tão pouco Que não treme o volante É só o pedal do freio Ou só o pedal do freio Que dá aquela vibrada Mas é isso O carro está inteiro Como eu disse É uma concepção mais antiga Pra você conseguir andar Bem com 1.0 Câmbio completamente curto Então ó 120 por hora Quase 4.500 rotações por minuto Vou adiantar pra vocês Um segredo do projeto Uma das coisas que eu quero fazer Vai ser colocar o câmbio De 6 marchas do Onyx Você consegue achar em desmanche E é basicamente Plug and play Desse câmbio aqui Então a gente vai melhorar isso Enfim pessoal Não percam Tudo que a gente vai fazer Nesse projeto Porque vai ter tanta coisa legal Vamos difundir Tanta informação bacana Mas é isso A posição de dirigir Alta Mas visibilidade do painel Ótima Os retrovisores São bem grandes Então a visibilidade É muito boa pra trás Meu Eu acho Sendo muito honesto E não é babando ovo No projeto Pesquisei muito 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 Pra gente chegar nessa resolução aqui O carro Ele é tão bem resolvido Que Exceto essa questão Da posição de dirigir E do E do conceito Vai de design Que é mais antigo Eu não diria Que a gente tá andando Num carro antigo Sim É um carro Com espaço razoável Visibilidade boa O desempenho Eu acho que é um ponto Crucial Mas que não diverge Tanto do Onyx Tá O que eu tô querendo dizer Com isso Por exemplo O Onyx até hoje Usa o mesmo motor Um dos motivos Pelo Pelo qual né Eu escolhi esse projeto aqui Esse carro Pra gente fazer esse projeto Foi por quê Porque Esse motor 1.0 Ele vem sendo usado Há muito tempo Na Chevrolet Desde o Corsa B Quando ele chegou no Brasil Passando pelo Celta Prisma Onyx Corsa Corsa Sedan Classic Então assim É um motor Mais que difundindo Muito usado Esse motor foi sendo aprimorado No decorrer dos anos Mas ele tem essa característica De funcionar bem Em altas rotações Então o torque dele Vem lá em alta A potência vem lá em alta Tudo jogado pra alta rotação E tem esse carro aqui Ele exige Mais pedal do motorista Pra ele Como é que se diz? Pra ele responder bem O câmbio Bom Parece zero Na verdade O câmbio Embreagem desse carro Tá fantástica Então a embreagem Tá na altura correta Macia O câmbio Tá com engates Fáceis 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 Então mais um indicativo De que o carro Foi bem usado E bem conservado Essa é literalmente A primeira volta Que eu tô dando Nesse carro aqui Na estrada Rolamentos ok A suspensão Acho que é a parte Mais cansada Desse carro hoje aqui Aposto Uma suspensão ainda Totalmente original Acho que tem umas Partes de bucha Que devem estar Um pouquinho ressecadas Um pouquinho desgastadas Nada mais natural Com essa quilometragem Mas acho que Onde esse carro Tá mais Entre aspas Menos conservado É nessa parte De bucha Da suspensão Mas como eu disse A gente vai fazer Toda a suspensão Do carro Na impacto A gente vai mexer Em tudo aqui Isso aqui é só Pra dar uma noção De como é que é Conviver com um carro Tão antigo Tão antigo Vamos dar uma aceleradinha No Corso aqui Saindo do pedágio Deu uma hesitada Agora aqui Na freio Apesar de eu sentir Essa pequena tremidinha Do freio O freio tá bom Não tem ABS Detalhe importante Então hoje em dia Vamos só dar Meu O carro freia bem Pra cacete Os pneus são novos Não tão ressecados O que mais? Ponta-ataco normal Vamos Sai de frente? Sai 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 Meu Tanta coisa legal Vai sair desse projeto Mas é isso Como vocês viram Ixi Mais um teste aqui Pra Ray agora Vamos passar um pequeno Alagamento Giro alto Não entrou água O carro tá assim Fino Fino, fino, fino Tive a sensação toda Quando eu fiz o test drive Quando eu avaliei o carro Só isso que eu acho bem Áspero É o motor dele Funcionamento bem áspero Mas Estava numa subida aqui agora Passando inclusive Um Corso 1.4 Acho que é legal Vocês poderem ouvir E ver isso Assim O carro tá bem liso Mas Definitivamente Um câmbio Com uma sexta marcha Vai fazer bem A Ray Quando a Chevrolet Lançou o Agile Eu senti Fiquei com a sensação De ter sido Um baita downgrade Em relação Ao Corso Eu acho o Corso Um carro muito mais no chão Acho ótimo O nível de conforto do carro É um carro que tem Esse setup De suspensão mesmo Mais confortável Voltando alguns tempos Óbvio Ele é mais ruidoso E tudo mais Mas assim O carro De um modo geral Eu acho Ótimo Eu não sei O mundo mudou O mercado automotivo mudou Mas eu tenho a sensação Mesmo que eu tô andando Mesmo eu andando aqui Na versão mais Mais Básica Do Corso Ele vem Numa outra época Mais premium Tipo a gente tem tecido Por exemplo No revestimento das portas Sabe Meu Isso é um carro básico Então Legal Mas é isso Falei que o carro tava puxando Pra direita Bobagem Deve ser a via Onde eu tava O carro tá Perfeito Andando tranquilo Direção né Uma coisa que eu acho curiosa E é legal Falar também isso Como você já nota Um carro estruturalmente Superior ao Gol Então assim Por mais que A proposta desse carro Não seja Não vá ser Pista Vai ser Carro de uso Pro dia a dia Bem pensado Com eventuais participações Do Track Day Como a gente já tá falando De um carro Com uma estrutura melhor Superior Que é a estrutura do Gol G3 Assim Pra muita gente Não é óbvio Pra mim é óbvio Mas como é legal sentir isso Como você vê Que o carro Ele é mais rígido Mais Isso que a gente tá falando De um carro Que não tem nenhum Reforço estrutural Como o Gol tem E tá com um pneu De perfil super alto E tudo mais Com a suspensão É vencida Então Ok O carro rola E tudo mais Mas você sente Que o carro tem estrutura A torção dele É menor Que a torção do Gol Então Interessante ver isso E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse review aqui Que é dado pra dar uma noção Do que é andar um carro De 2006 Com essa concepção Dos anos 2000 2001, 2002 Eu acho que foi lançado no Brasil Por favor pessoal Não deixem de se inscrever no canal De ativar o sininho Pra receber as notificações Toda vez que o vídeo novo for lá Meu Por favor Não esqueçam de dar um like E de compartilhar com os amigos aí Donos de Carro 1.0 Porque É ganhando Essa força Essa relevância De vocês Dos views de vocês Que a gente vai conseguir Fazer muita coisa legal Nesse projeto Então é isso Projeto 1.0 aqui Ele vai trazer uma porrada De informação E não só pra dono de carro 1.0 Isso é uma outra coisa Importante de falar Isso aqui vai expandir Mentes e noções Pra gente De quase todo tipo De carro De motor De proposta Então Fiquem ligados Porque vocês estão vendo Aqui agora Um novo laboratório Nascendo no AutoRPM Não percam isso Se vocês gostam de mecânica Se vocês gostam de número De informação De pista De rendimento Não percam Porque tem muita coisa Fantástica A caminho Pessoal É isso aí A gente se encontra Numa próxima Valeu E até mais Tchau